Bom dia Hugo! Olá, como estáis? O que é que está a acontecer neste momento? Olha, estou a preparar o desenho aqui para a nossa excelentíssima Rita. O que é o desenho de hoje? Vai fazer vários, mas um deles é o viado ferido, mais ou menos baseado no viado ferido, da ferida cal. Tu fazes sempre os desenhos na hora? Quase sempre, sim. Especialmente porque normalmente nós combinamos as coisas e depois é que conversamos sobre o que é que vamos fazer, que acaba por ser bastante curioso. Eu não fazia ideia do que é que ia fazer até há 10 minutos atrás. Isso dá-te mais criatividade ou limita-te de alguma maneira ou não? Não. Prefiro assim ou de outra maneira? Prefiro assim. Mas já não tenho que estar a fazer desenhos em casa que podem ou não ficar. Poupa-me um bocado de tempo também. E depois facilita. É muito mais fixe fazer a cena à frente dos clientes. Estas que achas é que ela vai ter quatro orelhas. Já tatuaste alguma vez com o Hugo? Todas as minhas tatuagens são com o Hugo, acerto uma. Olha, a primeira vez que eu estive com o Hugo foi quando tu ainda trabalhavas em Sintra. Só há cinco anos, se calhar. Há quanto tempo é que tu fazes isto? Eu comecei em 2001, no infame verão do 11 de setembro. Ok. E lembro-me porque foi tipo o meu primeiro verão a trabalhar e foi assim alta cena e de repente acontece aquele fim do mundo. E pá, e depois, e pronto, tem sido assim mais ou menos, foi um bocado, houve um, tive parado para aí uns seis meses e depois, mas foi tipo só precisava descansar e estive a fotografar até. Ah é? Fazia fotografia? Fazia ilustração na Lusa, para o processo Casa Pia, fazia aqueles desenhos que as pessoas, que apareciam nos jornais e nas revistas e assim. E aproveitei e fiz um estágio de fotografia lá, o que foi muito fixe por acaso, foi bem divertido. Fiquei a conhecer um lado do jornalismo completamente diferente. Apanhei as eleições do Santana Lopes contra o Sócrates, apanhei assim uma época muito gira. Só que depois, um bocado desiludido com a área da fotografia da agência, não é? Porque é um género de fotografia muito específico e limitativo, limitador. E acabei por voltar para começar a tatuar e eu nunca parei na realidade, só que já não estava, era tipo em estúdio nenhum. Comecei a trabalhar em Sintra, onde fiquei mais uns anos e entretanto vim-me embora, voltei para a minha cidade. Basicamente estive em telheiras um bocado em modo transição. Porque tu partilhavas esses espaços de telheiras, não é? Sim, era um espaço com... aquilo era tipo aquele género convencional de estúdio, era tipo os tatuadores, os feios parques e maus, aquela onda assim. Só que estava a precisar de uma coisa um bocadinho mais privada, um bocadinho mais pequena. E nisto surgiu a hipótese da Rita, quando a Rita, a Rita Costumista, que é a minha amiga já há uns anos, falou comigo. Olha, tenho um espacinho disponível, lá o meu estúdio tem luz, tem isto, tem aquilo. E faz-me também diferença à conexão criativa, sabes? Sim. E ao mesmo tempo, e foi fixe, porque desde que estamos aqui, às vezes passamos dias a falar sobre música e às tantas passamos o dia a falar sobre nada. E elas estão ali a trabalhar, eu estou aqui a pintar ou a tatuar. Estás a fazer o quê? Estás no fundo a construir o desenho que vais fazer na Rita. Não vou fazer não, sim. Vais buscar referências, é isso? Às vezes, mas para um cérebro é melhor, senão vai aparecer tipo uma bola de massa, uma pastilha mastigada, na realidade é um bocadinho. A Rita é enfermeira, mas está na área dos molequinhos. A psiquiatria. E o cérebro? E o cérebro. A Sofia viu um vídeo deste canal? Sim, sim. Para sempre foi com o Felipe Sancho, porque tu também estás ligado ao vídeo e ao cinema, não é? Sim, está ligado ao cinema, até a dimensão. Eu lembro quando uma vez fui a uma cena do Diogo Far, que é o Traz Cerveja. Sabes o que é? Ah, o Diogo Far também é um tatuado teu, nem íntegra, quase não. Quase, sim. E temos um projeto agora muito giro para fazer. O que é? O que é? O gajo, eu não sei se vocês sabem, o Diogo tem raízes hindus. Ah, não sabia. E é um gajo que já foi à Índia não sei quantas vezes, para além de ser um viajante nato e ser um gajo que metade da vida dele, ou os ganhos dele, basicamente é para estourar em milhas. Ele tem raízes em Goa, se não me engano. Então vai fazer uma peça gigante nas costas só com deuses hindus. Que eu tenho aí o projeto, por acaso, vocês vão ver de antemão. Basicamente é isto que ele vai fazer nas costas. Depois vai levar tipo uma meia luna, uma crista de chamas. Depois de cada mão vai ter uma cena diferente, que eu ainda não discuti com ele, saber se é uma coisa relacionada com ele ou vamos ser fiéis um bocado à religião. E depois aqui em baixo vamos levar, vamos pôr provavelmente um tigre asiático. Asiático, aqueles tigres hindus que têm um traço muito específico. E deste lado, outra cena que ainda não pensámos. A peça central será esta. Só tipo peça que demora quanto tempo a fazer, vais fazer em... No Diogo, que é um gajo da pussy, não. Não, o Diogo por acaso aguenta a semana, ele tem o peito todo tatuado, fizemos peito em duas vezes. O peito é... é duro, não é? Tu tens o peito? Eu tenho partes do peito. Então, se calhar está na altura. Se calhar está na altura. Ora bem, o que é que a gente vai fazer? Não sei, eu vou fazer três coisas que ela me pediu completamente diferentes num espaço em que já tem coisas diferentes, o que acaba por ter piada. Mas também foram feitas por ti, ou não? Este sim, em pai com cinco anos de distância. Ok. Pronto, isto aqui é nada melhor do que a Rita explicar-te o porquê que eu estou a fazer esta merda, porque eu não faço ideia. Esta primeira parte é o quê? É uma mandala? É uma mandala. Vê-la associado e está bom se queres um bocadinho mais acima. Acho que vou ter que pôr um bocadinho mais acima, porque está muito na dobra. Mas, como é que é para estas? Esta parte aqui, eu sei por experiência que... Aqui vai doer. Dói. Dê-me o sapéuzinho maldinha, dói. Menina! Lidas bem com a dor? Não, não. Eu? Dos outros, na boa. Ela informará às vezes que ela não lida bem com a dor dos outros também, na boa. Delíte-se. Só que bem, pá, não... Mas... Ela aguenta-se muito bem, pelo menos as grandes que eu lhe fiz, ela portou-se sempre muito bem. Eu acho que sim, rumo toda, mas... Ah, mas estamos sempre toda à conversa, sempre correu bem. Depois vou fazer também uma da Frida Kahl, que eu desde de miúda, que sempre foi... Sempre foi alguém que eu admirei imenso. Só que não queria fazer aquela típica com a mão na ocelha, o bigode e as flores na cabeça. E então vou mesmo tatuar uma parte de uma... Um quadro dela. De um quadro dela. Preciso. E, pois, vou tatuar um cérebrozinho para... Inerente um bocado à tua profissão. Exatamente, psiquiatria, que é uma das minhas grandes paixões. Esse primeiro spray... Agora, perguntas para quem não percebe nada de tatuagens. Esse primeiro spray é o quê? É só para limpar? Não, este primeiro spray é para colar este químico. O quê? Que é... E este manda um pivete horroroso. Não, as malta, eu estava achando... Aí é bem. É pá, eu ponho luvas para pôr isto, não estás bem a ver? Ele chama assistência-lo, não é? Para pôr assistência-lo, exatamente. Diz? Cheira muito a voz. Vês? Não, é que há pessoas que adoram e há pessoas que odeem. Eu sou dos que odeiam. Eu também estava a curtir. Estou muito bem, já é bom. Tipo, há... Pois? Entretanto, já contratei a Sofia como minha assistente. Não sei se já perceberam. A Sofia que não queria... Está aparecendo na cabeça e na boca. A Sofia que não queria aparecer nas imagens. Isto depois vai ali para trás. Se cá põem-me já, já fica. Como eu também estou habituada a maus ou a dores. Tu tens, mas tu, mesmo assim, até tens uma vida, tipo... Tenho, porque a maior parte dos meus doentes até são autónomos. Pois. Pronto, tchau. O único que eu vou alterar, vou fazer estes chifres. Tudo nada mais pequeno e este mais para aqui. Para não encaixar, senão isto fica muito para baixo e depois ela não pode usar por causa das fardas. É verdade, pois. Por causa das convenções sociais. Não, não. A grande facilidade em fazeres o chamado freehand, não é? É pá, sim. Sim, foi... Mas isso é porque quando eu comecei a tatuar havia muito a cena de desenhar... Fazia-se muitas tribais e muita cena tipo... Cena japonesa e essas coisas assim. Acabava por fazer muitos trabalhos em mão livre exatamente por causa disso. E depois ganhei um bocado o hábito. E o à vontade. Era por causa da cena de se adaptar ao corpo em questão, não é? Sim. E havia pessoas que estavam mais tranquilas com isso. Pai, isso sempre correu bem. Normalmente as pessoas vêem os desenhos no papel e acham tipo... Ah, está muito grande. E depois colocamos na pele tipo... Ah não, está fixe. Porque as escalas são completamente diferentes. E então com desenhos de mão livre já estás a trabalhar na escala específica. Certo. O que acaba por ser fixe. É um bocado... Tu tens preferência, não é? Preferes essa maneira ou a outra? Depende. Depende dos trabalhos. Por exemplo, aqui tinha que ser uma cena tipo... Mais ou menos a olho eu conseguia fazer. Mas por exemplo, a mandala seria mais complicado. Normalmente quando são coisas simétricas, não sei porquê, o meu cérebro não joga muito bem com a simitaria. Por exemplo, eu faço muito isto de um esboço rápido que às vezes não tem nada a ver com o resultado final. Ah... Por exemplo, se tu fores a ver qualquer um destes desenhos, o único que estão mais ou menos finalizados é pá aí aquele coração. E as mandas, o resto está muito em esboço e depois os resultados finais são, é pá, são completamente diferentes mas para melhor porque no sentido em que ficam tipo finalizados, trabalhados, passados a preto, limpinhos. Mas isso são métodos de cada pessoa. Por exemplo, eu tinha uns gajos com quem eu trabalhava que estavam sempre a gozar comigo tipo... Ah, tu fazes... As pessoas diziam, ah, quer fazer uma caveira. Tu fazes tipo um quadrado e o pessoal tipo... E mandas ao espelho e as pessoas dizem tipo, ah, ok. As pessoas não estão a ver nada, mas tu estás a ver perfeitamente o que é que vai ficar. É verdade, é verdade. O que é que estás a usar em termos de agulhas, não é? Há várias medidas? Olha, antes de mais estou a usar uma máquina rotativa. Uma máquina rotativa, ok. Sim, não é uma máquina, não é bobinos como o pessoal... Senão praticamente não conseguíamos conversar porque mandava aquele gosto que era horrível. Por exemplo, por cima tem um microfone, não sei bem como é que vai ficar logo ali. Espero que isto metade da nossa conversa não se ouça e eu tenha que fazer um voz-off a seguir. Exato, tipo, em inglês, se caralho. Exato, não, eu falo muito bem russo. Estou a usar uma agulha... A diferença tem a ver acima de tudo com o mecanismo da máquina. Eu acho de antes as primeiras máquinas rotativas que apareceram não eram particularmente fortes para fazer contornos e assim, eram boas para sombrear e coisas assim, mas agora já estas já são... já são power, já mandam... já consegues praticamente fazer tudo com elas. São máquinas super dinâmicas, consegues trabalhar horas e horas e horas com a mais-valia de serem muito mais leves e, na minha opinião, bastante resistentes. Nunca tens que as afinar porque as máquinas antigas, e tu és músico, sabes perfeitamente, que cada vez que tiras a guitarra do saco ou o baixo tens que lhe dar uns apertozinhos, certo? Claro. É que as máquinas de tatuar cada vez que começas tens que... tens que lhes dar assim uns toquezinhos a ver se ela está a funcionar bem, tens de estar um bocado a... Estas nestas basicamente é para a frente é que é caminho. Sim. E pá, para além de serem muito mais levezinhas e ao fim de oito horas ou nove a trabalhar faz diferença. Fazes sessões cumpridas? Qual é que é o máximo? É pá, eu normalmente mais do que três horas com a mesma pessoa, já elas não podem ver à frente. Já não sabemos o que é que devemos falar, já falámos sobre tudo, já passámos a voz do psiquiatra, já falámos de música, já falámos de cinema, já falámos dos filhos, de pá Natal, de tudo. O que é que vamos fazer no Natal? Essa é a pergunta atual agora. Tipo, ah, então onde é que é o jantado de Natal? E, portanto, mais do que três horas para mim já começam, as pessoas já começam a ficar cansadas. Mas qual é que foi a maior sessão que já fizeste? É pá, tive, quando eu trabalhava na Bad Bones ali no bairro, tive alguns clientes que faziam peças monstras. Lembro-me de dois trabalhos, entretanto voltei a ter trabalhos bastante grandes, mas tipo costas inteiras, braços inteiros, peitos inteiros, coisas assim. Mas estes foi cómico porque eram dois trabalhos completamente fora, um deles era uma tribal, assim, de traços grossos deste tamanho, assim, enrolado à volta da perna do pé até meio da coxa. E foram dias e dias e dias a tatuar aquele gajo, ainda por cima o gajo, tipo, falava muito alto. Não, não, o gajo falava mesmo muito alto, ele trabalhava em umas portagens. Ele era um gajo super simpático, assim, mas falava muito alto. Então, cada vez que, que, que ele vinha, tão, que estás bom, entro. Man, menos. E depois foi outro que fez um, também foi o dia inteiro, a fazer um cinto de aerodolifes. Um cinto. Um cinto. Um cinto. E depois é estes livros? São os teus cadernos, não é? Sim, são blocos. Os teus blocos? Mas nisso. Isto já é coisa para valer algum dinheiro, não é? Um blocozinho destes. Tu vendes estes cadernos? Não. Já tive, fiz uma vez uns quadros, que eram basicamente blocos meus, mas basicamente era engrupir as pessoas, porque era uma folha posta em cima de um bloco. Pá, os meus blocos são os meus blocos, não vou vender os meus blocos. Tem cenas pessoais aí. Claro. É, se vai lá saber alguma coisa que não queres... Não, pessoal, no sentido de vender para um gajo que eu não conheço lá nenhum. Agora, tipo, imagina, sei lá, esse aí não tem nada a que eu posso dizer que é pessoal, mas... E, por exemplo, eu lembro que isto foi feito quando eu estava de férias. Portanto, tipo, eu relaciono este desenho com este... Quando estava de férias, foi tipo, foi um ano... E isto tem aguarela? Tem aguarela, é. E quem não gostava dos Tagger Cats, dos Thundercats? E a Thundercats, aquela espada que crescia, não é? É brutal, meu, todo aquele imaginário, meu, aquilo era brutal. Se bem que isto já não é asiático. O Thundercats, tens bastante Thundercats nos teus desenhos. Gosto muito, gatos. Gatos e flins e... Isso é uma coisa que eu, na verdade, eu devia revisitar estes desenhos, porque é o tipo de escenas que eu já não vejo desde essa altura. Não faças agora, é uma pena, porque um gajo agora olha e diz... Está, é um bocadinho. Toda aquela... É como vês o MacGyver agora. Exato. Vais a ver o MacGyver de há 20 anos atrás e diz assim... A única coisa que podes voltar a rever, e isso eu aconselho, é tipo, aqueles filmes míticos, sabes? Tipo, voltares a ver o Star Wars agora com uma... Com os olhos de quem tem 36 anos, vá, no teu caso. Percebes, tipo, isso acho fixe. Por exemplo, todos os anos há filmes que eu revejo e todos os anos vejo coisas diferentes num filme que eu conheço. Tipo... Eu estava a dar o exemplo do Blade Runner. É um filme que eu revejo e toca-me sempre e encontro sempre coisas diferentes. Ao invés de tiveste aulas de desenho... Nunca tive aulas de desenho e nunca fui bom aluno de desenho. Aliás, nunca fui bom aluno de Educação Visual. A sério? Sim, e nunca tive um 5 em Educação Visual. Não, porque 90% dos professores de Educação Visual são arquitetos. Em que só desenham à vista. E o que sabem fazer é assim um bocado... É como pôres, sei lá, um... Um construtor de pianos a se ensinar a tocar. Percebes? Não tiras o valor ao construtor de pianos, mas pá, não é um músico. E um gajo que vai para uma... um arquiteto que vai a dar alas para uma escola... É porque provavelmente... Essa é uma analogia muito séria. Sucks é... Não, não, sério. Tipo... Sabes que eu já tive na loja... Onde os... Onde o John Lennon e o Paul McCartney compravam os baixos... E as guitarras... Em Londres. Sim. E... E eu, como já te disse, percebo zero de música. A única coisa que eu sei fazer é tipo escolher e ir para dar. De resto, não percebo nada de música. Mas só o facto de estares ali e perceberes que aquele gajo... Conheceu o Paul McCartney... O técnico, não é? Conheceu o Paul McCartney, conheceu o John Lennon... Conheceu essa gente toda. E a humildade do gajo... Ao dizer tipo... Eu só faço guitarras. O resto é... O gênio é que está lá daquele lado. E ele ter essa humildade era uma cena que devia haver muita gente a ter. Muitos professores, especialmente. É como aprender a conduzir. Tu não aprendes a conduzir para seres um bom condutor. Tu aprendes a conduzir para passar no exame. Isso mete o... Acho. Percebes? Eu andei na faculdade e tirei... Olha, tirei um curso de fotografia, inclusive. E vejo agora, por exemplo, o meu primo que tem um género de fotografia completamente diferente do que nós consideramos... Aceitável. Não, não, não. Tipo, o que eu pessoalmente considero comercial e bom para quem quer fazer uma vida como fotógrafo. Se tu pudesses dar um conselho a jovens tatuadores que estão a começar agora, qual é que era a dedica que tu davas? Continua. Segue o teu rumo, segue um bocado o que te puxa, o que te atrai, o que te faz sentir bem. Se é uma merda que te custa, que não estás a ter prazer nisso, o que não quer dizer que não haja dias bons e dias maus em todas as profissões. Mas se não estás a ter prazer nisso, mas se não estás a ter prazer nisso, mais vale tipo... Pai... Fazer outra merda qualquer é porque não estás a ter prazer. Se estás a ter prazer, aproveita e faz. E... Melhora cada dia e ó... Estimula-te sozinho, não precisas do apoio de mais ninguém para fazeres isso. Tipo, não precisas de likes no Instagram para continuares a fazer o que tu gostas de fazer. Sério, acho que tem muito a ver com isso. Acho que era a única cena que eu diria. E acho que é completamente diagonal a todas as áreas. Tipo, tanto no vídeo, como na enfermagem, como... Se tu não gostas de fazer aquilo, mais aliges, tipo, ser hospedeira, lá está. E motivaste a ti próprio, não é? Sim, sim, pá. E acho que acima de todas as pessoas têm que se sentir bem a fazer o que gostam. E quando tu chegas a casa e ainda tens vontade de fazer ou de pensar no que é que tu tiveste o dia todo a fazer, é fixe? Quando chegas a casa ainda te apetece ir tocar e passaste o dia todo a tocar. Ou depois de um concerto não vais ouvir música no carro. Claro. Pronto, é um bocado a mesma cena. Muito difícil. Muito obrigado. Olha isso, sou um gosto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.